Konichiwa! Olá! Este é mais um vídeo aqui no canal da NINJI TV. Um canal que se dedica a falar de tudo sobre o Japão. E tem vídeos, cursos de metragens, entrevistas... Boa de cenas! Boa de cenas! Outra coisa que o pessoal me tem perguntado é como é que eu aprendi japonês. É uma longa história que não tenho tempo para contar senão dava aqui um filme, como costuma dizer o outro. Por isso decidi mostrar alguns livros básicos para quem estiver interessado em aprender japonês começar a estudar. Nada melhor que para começar também um dos pontos e uma das coisas fáceis de encontrar é usar a internet. Ver vídeos, fazer download de PDFs. Há muitos sites que têm material para estudo da língua japonesa. Até em especial o site do canal MHK. Tem aulas também em formato de vídeo muito engraçado. E tem japonês e português. Por isso é uma boa maneira de começar. Quem tem acesso a livros pode começar então, por exemplo, por comprar estes ou arranjar estes, que são um dos mais básicos que eu tenho e que também conheço. São edições em inglês. Portanto, let's learn Hiragana. Hiragana é um dos alfabetos que os japoneses utilizam para escrever. E depois o outro. Let's learn Katakana é outro dos alfabetos que os japoneses utilizam. Este Hiragana para verbos, adjetivos, sujeitos e outras palavras. Aliás, basicamente todas as palavras japonesas. E o Katakana é utilizado mais para palavras estrangeiras, nomes. Palavras que não existam no vocabulário japonês. Algumas até são estranhas. Por exemplo, computador. A palavra computador é kate. O Japão é um país civilizado e altamente tecnológico. A palavra é escrita em katakana e vem do inglês. Portanto, computer e eles dizem computa. O que é que estes livros têm por dentro? Têm, basicamente, fazem uma interseção de como é que é a escrita japonesa. E depois, tem aqui todo o alfabeto Hiragana. Os 52 caracteres. E depois têm as tabelas de 10 em 10 caracteres. para nós irmos copiando os caracteres e aprendermos. Portanto, isto é a tabela das 5 vogais e da sílaba K. E assim sucessivamente, os vários alfabetos. Depois têm também alguns, algum vocabulário também. Vou dizer um pouquinho de palavras. Algum vocabulário. E pronto. Algumas frases já básicas também. Depois têm exercícios. E tem no final isto que é muito importante para quem quer começar a escrever. São estas tabelas. Então, o equivalente aos nossos cadernos pautados. Eles utilizam assim para ficarem os caracteres todos da mesma altura e do mesmo tamanho. Pronto. E a mesma coisa com o Katakana. Tenho também aqui os Katakana. Também para escrevermos e ir para o outro. Pronto. Depois, outro processo também para aprendermos é termos livros de histórias ou de... Livros infantis. Não é? Livros para as crianças que começam agora a aprender a ler. Então, eu comprei estes livros na festa do Japão do ano passado. Aviso já que dia 16 de junho é outra vez a festa do Japão. Na parte das nações. Por isso, se gostam do Japão, não podem faltar. Porque ele é muito fixe. E então, é outra forma de aprender vocabulário. É utilizando estes livros infantis. Pré primário, praticamente. Que vamos, não é? Vamos aprendendo os nomes dos animais. Isto neste caso animais. Depois... Isto por acaso é... Ah não. Mais animais, por exemplo. Pronto. E vamos enriquecendo assim também o nosso... Frutas. O nosso vocabulário. Por exemplo. Este aqui já é... Veículos, não é? Automóveis. Caminhões. Mais... Aqui... Plantas. O nome das flores. Aqui é o corpo humano. Também. Sabemos os nomes das partes. O corpo humano. As cores. Também. é um livro super engraçado. Os números. E fácil de aprender. E além disso. Está tudo escrito em... Iragana. 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 Iragana tudo. Está tudo em Iragana. Outro livro que também já tinha mostrado. É este. Que ensina as cores e os números. Do... Ampaman. Portanto. Um herói e uma mascote muito... Querida pelos japoneses. Portanto. E aqui também. Tem... Prendemos os números. Está aqui. Ichi. Aqui. Aka. Que é vermelho. Portanto. E depois tem tudo o que seja vermelho. Tem... Cairo. Amarelo. E aqui o Ni. Depois. Midori. San. Midori. Está aqui. San. Três. Diz sinceramente. Ao. Azul. Pinto. Rosa. Chiro. Branco. Puro. Puro. Preto. Iro. Que é a palavra cor. E... 10. É outra forma de aprendermos o japonês. Outra forma também engraçada. Mas... Palavras. Outro vocabulário. São estes livros. Que saíram dois já. Mostro-vos aqui o primeiro. Que é o Mangamutsu. Este livro super kawaii. E é desenhado pela Saori Takarai. E então o que ela faz é desenhar expressões. E depois ao lado tem como se lê em Romaji e em Iragana. Por exemplo. Deixem-me ver aqui uma. É lá. Uma palavra. Por exemplo. Aqui a palavra confuso. Aqui a expressão da menina. E depois tem em inglês. Isto é isso em inglês. E depois a palavra espírita em Iragana. E depois às vezes fazem frases com a palavra ou frases relacionadas com o estado de espírito de cada personagem. Aqui está este que é engraçado, embaraçado com as famosas gotas d'água. Aqui é angry. Estas são três formas de estudar em japonês e que é uma das minhas sugestões. Há outras e depois também depende do interesse e da vontade e da quantidade de estudo que se faz para a língua. Porque podem, por exemplo, usar também mais para a frente livros infantis já com alguma história para aprenderem a ler o iragana. Ou mesmo que seja um livro que tenha kanji, que é aqueles caracteres mais complicados que têm um livro com furigana que são os iraganas mais pequeninos que ajudam a ler os kanji. Outra forma, por exemplo, depois para estudar são as kanji cards ou as flash cards que também vos posso mostrar se quiserem. E pronto, o que interessa é estudar e ter vontade. E GAMPAE! Pronto, e estou com a minha camisola oficial da seleção japonesa. O campeonato do mundo também vem aí e por isso vamos todos torcer pela nossa seleção. e até breve. Não sei nada!